Hello, my friend! Hello, everyone! Olá, meu amigo! Olá, todo mundo! It's me, Teacher Gail. Aqui quem fala é o Teacher Gail e hoje eu tenho uma dica de inglês bem simples e bem objetiva para você. Muitas pessoas me perguntaram como que se diz andar de bicicleta, andar a cavalo, andar de moto, andar de elevador em inglês. Como que se fala isso? Bom, eu fiz hoje uma dica bacana para vocês e eu coloquei dois verbos, o verbo to ride e o verbo to walk, para ensinar a diferença entre os dois, para que você não confunda e para que também você possa aprender direitinho tudo isso em inglês. Vamos lá, então? Vamos lá! Primeiro, então, você pronuncia assim, ó, to ride, to ride. Pegou direitinho aí? To ride. E o de baixo, to walk, to walk. Agora, então, eu vou passar algumas frases para você aprender e eu vou mostrar as diferenças e tudo muito claro para que você não confunda, mas para que você possa ficar fera no inglês. Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui a primeira frase aqui, então. Como que se diz, então, andar de elevador? Algo que muitas pessoas me perguntaram. Então, eu fiz uma frasezinha aqui para você aprender. A frasezinha aqui diz o seguinte. Kids like to ride in an elevator. Kids like to ride in an elevator. Kids like to ride in an elevator. Crianças gostam de andar de elevador. Ficou a frasezinha aí, então, para você aprender. Pratica aí. Agora, então, vamos para a próxima frase. A próxima frase, então. I want to ride a roller coaster. Eu quero andar de montanha russa. Algo que muitas pessoas me perguntaram também. Professor Guil, como que se fala andar de montanha russa? Então, tá aí. I want to ride a roller coaster. Eu quero andar de montanha russa. Agora, próxima aqui para você, então. Eu aprendi a andar de bicicleta quando eu tinha seis anos. E agora, a última vez para você, para ficar direitinho, então, para você não esquecer. I learned how to ride a bike when I was six. Ok? Agora, a próxima frasezinha aqui, então. He wants to ride a horse. He wants to ride a horse. Ele quer andar a cavalo. He wants to ride a horse. Ele quer andar a cavalo. Muito fácil e muito simples, não é? Agora, como que se diz, então, vamos dar uma volta? Muita gente me perguntou isso. Mas, gente, essa volta aí não é de sair andando a pé, não. É uma volta que pode ser de carro, de moto. Um meio de transporte que você vai se locomover nele. Então, vamos lá. Let's go for a ride. Let's go for a ride. Let's go for a ride. Vamos dar uma volta que pode ser de carro ou de moto. Vamos lá, então, agora aqui. Agora, aqui, eu fiz duas frasezinhas com o verbo to walk, para que vocês não confundam. Porque o verbo to walk significa andar, de andar a pé, de caminhar. Significa caminhar ou andar. Vamos lá, então. Como que se diz, eu vou a pé para a escola ou eu ando para a escola? Você tem duas opções. Você pode dizer, I walk to school. I walk to school. Eu ando a pé para a escola. Ou eu vou a pé para a escola. Ou então, você pode dizer, I go to school on foot. I go to school on foot. Eu vou a pé para a escola. Espero que você possa ter aprendido. Espero que isso faça uma diferença para você chegar na fluência. E para que o teu inglês também possa ficar bem afiado no final. É isso aí. Deixe teu like. Deixe teu comentário. Compartilhe o vídeo. Isso me ajuda muito. E eu espero você no próximo vídeo. Espero você. Até lá.